Olá gente, tudo bem? Aqui é a Vicky do Chicote Violeta e eu venho com o tão aguardado book haul pra vocês, tá? Esse aqui é o quarto, mas provavelmente vai ficar gigantesco, então talvez se ficar muito longo eu vou dividir em duas ou até três partes, tá bom? Eu tô com mais de 70 livros aqui atrás, tá vendo? Além de marcadores e alguns mimos que eu recebi. Eu vou tentar ser um pouquinho breve, assim, eu não vou falar muito dos livros pra não ficar muito tenso, cansativo, tá? Aqueles livros que eu tinha mencionado, que eu troquei na frente do livro da minha escola, a maioria eu, sabe, não tinha gostado muito. Então eu dei alguns que eram mais infantis pra meus primos, alguns pra minha mãe, alguns pro meu pai, alguns pra minha irmã. Então muitos estão não aqui no meu quarto, estão em outros lugares da casa, tá bom? Que eu tinha feito um book haul exclusivo, só pra mostrar as trocas que eu tinha feito, só que aí eu apaguei a beleza. Então eu tô aqui revazendo um com livros de trocas, livros de uma promoção incrível que eu achei na FNAC de livros por um real. E algumas compras aleatórias e coisinhas que eu recebi, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar com os marcadores. Aqui dois da Livraria Cultura, esses lindos aqui, que eu amo os marcadores da Livraria Cultura, eu tenho vários. Comprei alguns e eles dão, né? Então, esse aqui que é da biografia do John Lennon, achei ele bem compridinho, eu não gostei muito disso. E esse aqui, que é dessa livraria que eu comprei. Aí tem o marcador do livro Silêncio das Montanhas, tá bom? Que é da Globo Livros. O marcador do Uma História do Mundo, do David Coimbra. O Guardião do Tempo, do Mitch Almond. Eu sempre pego, na leitura, eu tenho vários desses marcadores, então eu pego vários. Esse marcador muito bonitinho, que é o Porto Seguro, do Nicholas Parks. Libere seus freios inconscientes e pisem no acelerador do seu potencial. Por que iniciativa vale mais ser inteligente? Que inteligência. Aí um livro do Papa. Agora é viver a história da família Co-independente. E um livro, Comando Corporativo, As Guerras dos Marines. Enfim, agora vamos começar a parte legal, que é a dos livros, né? Primeiro livro, Em Busca da Felicidade, Ela Encontrou o Amor, da Fabiola Ribeira da Silva. Eu fiz parceria com essa autora e ela me enviou o livro pra leitura e resenha, tá? Eu achei muito linda a gravação do livro e tal. É de uma ótima qualidade, é da Ajebook. Ajebook. É, da Ajebook, tá? E... Às vezes eu não ter gostado muito da capa, mas eu gostei muito da qualidade do material. E esse livro é muito lindo. Tá vendo a gravação aqui. Então, já tá na lista das próximas leituras, tá bom? Tô bastante curiosa, porque é um romance, faz tempo que eu não leio romance. E... Eu não li muito da sinopse, mas é uma moça que ela se mudou pro interior e se apaixona por um moço, então... Eu quero ler. E veio com... Uma cartinha muito meiga da Fabiola, que é um amor. Um calendário. Um mini calendário. E aquele negocinho de colocar na porta, sabe? Em vez de marcador, é aquele... Negocinho de colocar na porta. Mas também serve com marcador. Eu adorei isso. Eu já coloquei no meu quarto, assim... Muito legal. Eu faço coleção, então... Eu adorei. Enfim, já tá na lista das próximas leituras, tá bom? Provavelmente vai ser o próximo que eu vou ler, então daqui a pouco vai ter resenha. Então, o próximo é que eu tava na Nois Americanas, muito feliz, tananã... E aí eu vi o estande de livros e ele tava na promoção por 12 reais, o livro A Hospedeira, da Stephanie Meyer. Eu tenho bastante curiosidade de ler Lua, Nova, Eclipse e Amanhecer. Eu já li Crepúsculo, não gostei muito, mas quero dar uma chance. E todo mundo fala muito bem desse livro, que não tem nada a ver com Crepúsculo. E fiquei curiosa e tava um preço ótimo pra um livro, tão de boa qualidade. Então eu comprei, tá? Ainda não li. Já dei uma folheada, assim, eu acho que eu vou gostar. Tô bastante curiosa. Eu adorei essa capa, tá? A lombada tá tudo lindo. Muito bonita. E tava por 12 reais. Eu sempre via nas livrarias por 39, 29. Então eu aproveitei. Outro livro é O Símbolo Perdido, do Dan Brown, tá? Eu sempre tive curiosidade com os livros do Dan Brown. Eu nunca tinha lido nada dele. E aí eu comprei essa, que tá na edição econômica. Eu adoro edições econômicas. Eu acho que é muito charmosa, assim, ler ele. Eu acho que é tão... não sei, eu gosto. E aí eu encontrei, acho que tava por 12 reais também. Resolvi comprar pra dar uma chance pro Dan Brown. E tô curiosa. Outro livro é A História, que é um livro que eu fiquei bastante curiosa com ele. Mas agora eu já não tô tanto. É um livro que eu comprei por 12 reais também, na Lois Americanas. Que é a Bíblia contada cronologicamente como uma história mesmo, como um romance. Achei muito legal essa ideia, mas eu não sei quando eu vou ler. Porque eu tô com uma leve impressão que esse livro vai ser chato, que nem o Disgurso do Rei. Mas eu quero dar uma chance mesmo, quando eu tiver... Vou ler perto do Natal, a Bíblia. Legal. É da editora desse instante. Eu não sei qual é o autor. Não tem aqui na capa. Mas é bem legal, tem no mapa, que brilho. Tá linda essa edição. Por 12 reais, né? Então, aí... Eu achei um livro. Esse livro aqui. Lua Azul, da Alison Noel. Por 4 reais, na Lois Americanas também. E aí, como todo mundo falava muito bem dessa série Os Imortais, e aí eu fiquei curiosa. E esse livro, da Intrínseca, com orelha, não é na edição econômica. É edição bonita mesmo. Por 4 reais, eu achei que era preciso comprar. É o volume 2, tá? Lua Azul. Não é o primeiro. O primeiro é para sempre. Mas eu quero comprar o primeiro pra ler. E se eu gostar, eu leio o resto da série, tá? Mas eu achei tão bom esse preço. Bom esse preço. Porque se eu gostar... Foi um negócio de tanto, né? Então, Os Imortais, Lua Azul. Que é o segundo volume da série. E aí, depois, eu fui lá de novo. Não tinha o primeiro, tá? Só tinha o segundo. E aí, eu achei, por 7 reais, Chama Negra. Que é o quarto volume dos Imortais, da Alison Noel também. E como a gente tinha comprado o segundo, e como não tinha o terceiro nem o primeiro, eu achei legal comprar o quarto. E aí, depois, eu vou ter que achar o primeiro e o terceiro. Pra ler. Mas, se vocês já leram as séries Os Imortais, comentem aqui o que vocês acharam e se vocês acham que vale a pena pra eu tentar ler. Aí, depois, eu fui na FNAC e achei... Eu sempre procuro, assim, livros mais baratos. Tipo, 14, 17, 19 reais. E achei um livro bastante interessante por 19 reais. Que é Starters, da Lisa Price. Que é uma distopia que dá novo conceito, né? Que todo mundo fala bem dela. Não bem, bem Uou, mas só um bem. E tem uma premissa bem interessante. Mas eu quero ler em breve, tá bom? Achei bastante interessante. Essa capa é maravilhosa, é toda brilhante, assim. A lombada também é linda. Achei o livro maravilhoso. E tô com muito, muito vontade de ler. E eu quero que lance logo a continuação em mês. Porque se eu lançar, aí eu já compro a continuação e leio os dois juntos. Então, Starters. Essa capa é maravilhosa. Outro que eu comprei na FNAC, também, por 19 reais, que tava na promoção. Ele tava de 39 pra 19. E eu achei, assim, eu citei e falei, ah, eu não acredito que eu tava louca com esse livro. E da promoção, tinha que comprar, né? É o livro Cuco, da Julia Kraut. Kraut? É ótimo, né? Kraut. Julia Kraut. Que tem uma história muito interessante. É um suspense. Bem parecido com aquele filme A Mão que Balança o B. Assim, eu tô muito louca pra ler esse livro. Provavelmente vai ser um dos meus próximos, porque eu realmente tô muito curiosa. Era novo conceito, também. E eu achei linda essa capa. Muito curiosa. Não sei o que que tem, mas os livros são sujos. Eu acho que eu deixei a janela aberta. Deve ser caído. Mas eu tô bastante curiosa, também. Aí eu fui passar na livrinha do Quixote, que é uma livrinha que eu gosto muito, que tem livros ótimos, mas é muito caro. E aí eu achei um livro que eu tava muito curiosa pra comprar, que é Quem é Você, Alasca, do John Green. Queridinho John Green, né? Eu tenho o Coupa das Estrelas e o Teorema Catherine. E aí eu sempre tava curiosa por Quem é Você, Alasca, pra completar a minha coleção do John Green, né? E vai servir como um desempate, porque eu detectei o Coupa das Estrelas e adorei o Teorema Catherine. Então esse aqui vai mostrar se eu realmente gosto ou não do John Green, tá? Aí eu viajei pra uma cidade bem no interior de Minas. E aí, tipo, a livraria lá. E eu, uou! Só que não tinha muito livro bom. Só que eu achei um livro que eu estava curiosa pra ler também, que é Inferno do Dan Brown, que é o lançamento da Arqueiro. Arqueiro, isso mesmo. E todo mundo fala muito bem desse livro. Eu tinha visto uma resenha do Gabriel, do Cavalinho Literário. Vou deixar o link aqui embaixo. Fiquei muito curiosa. E aproveitei a oportunidade e comprei. Mas eu vou ler primeiro o Símbolo Perdido. Também quero ler Fortaleza Digital, Anjos e Demônias e o Código da Vinci. Aí eu ganhei da minha tia Encontre Deus da Cabana. Que eu tenho livro da Cabana. Nunca li. E aí eu achei legal pra contratar a coleção. Também tenho o De Volta à Cabana. Também quero procurar. Mas eu ganhei, né? Ela tinha dois. Aí eu fui visitar ela. E aí ela tinha um estante enorme. Aí eu falei, ué, você tem dois? Aí ela, ah, sim, porque eu tinha comprado um. Depois eu ganhei de presente. Pode ficar com um. Aí eu peguei, né? Eu adoro livros. Enfim. Parece mais um negócio de autoajuda. Não sei quando eu vou ler. Mas provavelmente eu vou ler logo depois do A Cabana. E também o De Volta à Cabana. Aí eu fui no shopping. Passei na livraria leitura, claro. E aí eu tava bastante confusa qual livro ler. Porque tinha vários. E aí eu resolvi comprar Garota Exemplar da Guilherme Flynn. Ah, tô muito feliz com esse livro. Porque eu tava louca, louca, louca pra comprar ele e ler. E aí eu, na primeira oportunidade, eu comprei. E eu nunca, sabe, ia lá e comprava. Então, ah, eu fiquei tão feliz. Tão, tão, tão feliz. Eu tô apaixonada com essa lombada, com essa capa. Muito linda. E achei muito linda essa edição. E tô muito curiosa. Porque todo mundo fala muito bem desse livro. Então, fiquei muito feliz de ter comprado ele. É meu queridinho aqui da estante. Aí eu fui na livraria cultura pro lançamento da Paula Pimenta. que, infelizmente, eu não consegui o autógrafo dela. Porque ele tinha muita gente. E era pegar senhas. Então, se eu tinha 300 e eu fui, sei lá o quê, 312, alguma coisa assim. E aí eu não consegui pegar o autógrafo dela. Mas eu vi ela. Isso que importa. Eu não falei com ela. Porque ela tava lá longe. Mas eu vi ela. E eu fiquei, tipo, Oh, meu Deus. Aí eu aproveitei pra comprar dois livros que eu tava muito, muito com vontade de ler. O primeiro é Quarto, da Emma Donoguer. Que é um super best-seller. E é um livro que fala sobre cárcere privado. E tal. E é um suspense muito bom. E todo mundo fala muito bem dele. E eu tava tão curiosa pra ler. De todas as resinas boas, assim. E aí eu sempre via ele no desconto. E aí eu nunca comprava. E aí eu vi. E aí eu falei, Oh, meu Deus, mãe. Aí eu implorei, chorei. Arrasei no chão. Aí ela levou pra mim. E também levei um lançamento da Galera Record. Que é Will and Will. Que é aquele Will Grayson, Will Grayson, Will Grayson, Will Grayson. Do John Green, do David Levithan. Eu achei essa capa um arraso. É metálica, assim. E colorida. E a lombada é de um... Sabe? Muito amor essa edição. Tô louca, morrendo de vontade de ler esse livro. Tá? Eu quero ler logo depois de Você, Quem é Você, Alasca. Muito amor essa edição. Acho que é uma das capas mais bonitas da minha estante, se não for a mais. Muito lindo. Enfim. Aí eu também... Eu sempre tive o primeiro Diário de Marana. E o Faça Você Mesmo. Só que eu pegava o empresário do meu primo pra ler o resto. E aí eu acho que eu já li todos. Mas não lembro muito, faz um tempo. A minha irmã começou a ler Diário de Marana. Aí agora ela tá comprando, né? A coleção pra ficar bonitinha. Veio parar no meu estante. O Diário de Marana, Roderick é o Cara. Eu tenho o primeiro já... Opa. Eu tenho o primeiro já. Mas esse que é o segundo, Roderick é o Cara. É lindo essas edições. Eu amo o Diário de Marana. É muito engraçado. A Gota d'Água. E Dias de Cão. Aí também tem A Vidade de Noir Crua, Casa dos Horrores e O Novo Segurando Vela. E o outro que é o livro do filme. Eu amo esses... Opa. Eu amo esses livros com todos... Ai, são muito perfeitos. E a minha irmã também tá amando. Curios do Brasil. Mas muito lindo. Eu amo Diário de Marana. E obrigada, minha irmã, por gostar e querer colecionar eles, né? Ai, lembra que eu tinha mostrado aquele livro Septimus Hip, que é Fire, que eu achava que não tinha aqui no Brasil e... A mesma. E que eu tava muito triste, que eu achava que eu nunca ia ler ele e tal. Eu descobri que sim, tem aqui no Brasil. É também publicado como Septimus Hip pela Roku, tá? Esses livros pequenininhos aqui. Olha a comparação. Esse aqui é muito mais bonito e tem todo esse papel picotado aqui. Um arrozinho, enfim. É o seguinte, vamos contar as histórias desde o começo. Eu fui na FNAC, aí eu tava passeando, comprei o Cuco, talanã. E aí, eu tava com a minha tia e com a minha irmã, né? Aí a minha tia vinha, assim, um aglomerado de pessoas, um negocinho. Quando a gente chegou perto, a gente viu um negócio do tamanho do mundo, sabe? Aquelas... Meio que um estande, assim, cheio de livro. E todos estavam por R$1,90. R$1,00 cada livro. R$2,00 cada livro. E tinha, tipo, livro muito bom. E aí a gente foi lá e pegou um monte. Aí depois a gente separava. Foi o melhor dia da minha vida. E, assim, com R$20,00 dava pra comprar 10 livros, tá entendendo? Então, foi... Ó, foi incrível. Inclusive, eu acho que já acabou essa promoção, não sei. A menina Souza também falou no vídeo dela de Book Hall, vou deixar o link aqui. Que lá em Curitiba tava a promoção de R$4,90. E eu acho que tava tendo no Brasil inteiro mesmo. Mas foi a melhor promoção no mundo. E eu achei muito, muito livro. Então, essas três pilhas aqui são de livros que eu comprei por R$1,00. Tá bom? E aí, um dos primeiros que eu vi foi esse aqui. Eu reconheci mais ou menos o nome e o jeito. Esse é o... Aquele Cérebro dos Rebos. Só que só tinha o quarto livro. Lá, né? Eu procurei em todos os lugares. Só tinha o quarto. A Pedra da Demanda. Só que eu vou tentar achar os outros. Já vi na livraria e vou comprar a coleção pra ler. E aí... Eu leio esse aqui também em inglês. Gente, esse é o livro mais lindo do mundo. Enfim. Opa. Ah, o primeiro é A Pedra da Demanda. Também comprei Ratos. Esses próximos que eu vou falar, todos por um real. Ratos, do Gordon Rees. Eu tinha ouvido falar dele, desse livro, não sei aonde. Mas eu tava muito curiosa pra ler. E aí, eu achei por R$1,90. Tive que comprar. É muito bom. Eu já li. Eu terminei de ler ontem. Acho que eu li um dia e meio. É... Oh, fantástico. Vou fazer uma resenha dele. Porque ele é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu tô falando sério. Esse livro aqui... É ótimo. E olha que legal a capa dele. Tem tipo um buraquinho aqui. Na orelha tá escrito Ratos. Então você fecha. E oferece muito o olhar. Essa capa linda aqui. Esse livro é maravilhoso. Eu recomendo pra todo mundo. E R$1. Meu Deus do céu. Foi o melhor negócio que eu já fiz na minha vida. Porque esse livro é fantástico. Aí... Também comprei o Glee. Nem sei porquê. Eu nunca assisti a série. Mas... É um livro em inglês. E... Se eu tiver vontade de ver a série... Então... Aproveitei a oportunidade pra ter. Se eu gostar da série, eu leio. Mas... Enfim. Nem sei porque eu comprei. Aí também comprei Theodore Boone. Que é uma série que não tá tão famosa aqui no Brasil. É do John Grish. Grisham. E... Mas já tá traduzido os livros, tá? Não sei se é o primeiro da série. O segundo da série. Não sei. Não sei se é uma série independente. Mas... Eu achei essa edição muito linda. Um livro hardcover com jacket. Então eu achei que valia a pena comprar por R$1. Né? Enfim. Aí tem a... A jacket aqui. Pô. É a jacket aqui, né? E... Essa capa aqui é a mais perfeita do mundo. Olha essa lombada. Azul. Metálida. Linda. E... Tô curiosa pra ler. Parece muito legal. Mas parece que é uma série meio bovinha. Mas eu quero ver. Tá? Vou pesquisar mais pra ver se é o primeiro da série. Do mundo. Se é uma série independente. Vou pesquisar e depois eu falo pra vocês. Tá bom? Aí eu comprei. Bela Maldade. Tava no fundo. Um monte de livro. Achei. Bela Maldade. Eu falei. Ai meu Deus. Que eu lembro que... O povo que fazia parceria com a entrevista que eu tava recebendo há muito tempo. Então eu não falava muito bem dele. E achei por um real. Normalmente é vendido por 30. É da Rebecca James. É um suspense. Se eu não me engano também. E eu tô muito curiosa pra ler ele. Essa capa é maravilhosa. E tô muito curiosa mesmo. Outro é Beijos de Vampiro. Da Ellen Schreiber. Da Editora ID. Achei linda essa edição. É o primeiro de uma série, tá? De vampiros. E eu nunca li muito série de vampiro. Então eu queria dar uma chance pra ver se esse livro é legal. Tem uma textura muito legal aqui. A orelha. Aí que por dentro é vermelho. Achei isso muito poder. Olha que lindo esse vermelho. A geração tá ótima. Tô muito curiosa pra ler esse livro. Pra ver se eu vou gostar. Só que é da série Vampire Kisses. Só que eu não sei quais são os outros. Eu vou pesquisar também, tá bom? Outro é A Casa do Passado. Que são 10 grandes contos de terror. Do Algenão Blackpool. Ai, meu Deus. Eu tô apaixonada com o livro de terror. E tô louca com esse. Quando eu terminar o Edgerão um pouco. Coisa de Imaginação e Mistério. Com certeza eu vou me gerar pra esse aqui, né? Pra ver se eu gosto. Mas parece ser ótimo. Tô muito curiosa. Outra que me chamou a atenção. É essa aqui. Uma Ilha no Oceano. Da Anika Thor. Mas é sobre o nazismo. É um livro que me chamou muito a atenção. Gostei bastante da sinopse. E achei a capa linda. E achei que eu podia gostar. Sempre vivia na livraria. Outro mais infantil é Os Pinguins do Sr. Popper. Que é um livro que deu origem ao filme Os Pinguins do Papai. E achei muito legal. Achei muito bonitinho. A situação é toda colorida. E tem várias ilustrações. É um livro mesmo, tá, gente? Não é de desenho, não. Nem inspirado no filme. E achei muito bonitinho. E eu adorei o filme. E achei que eu podia gostar. Então, comprei. Também outro. É o DJ do Tony Brandão. Eu já li o Perdido na Amazônia. Que é uma série, né? E achei muito massa isso aqui. Porque é meio que um terror. E é pequenininho. Tinha vários exemplares. E uma moça do meu lado disse que era muito bom. Então eu resolvi tentar. O livro que eu tô louca pra ler é Divorciada Debutante, da Plum Skies. Ai, que tem uma capa muito perfeita essa postura aqui. Que é o Chiclitz, tá? Eu tinha visto no canal Minha Vida Literária, da Yoni. Muito perfeita. Eu amo aquele canal. E aí eu fiquei curiosa. E aí eu vi e achei que ficou ótimo. Eu adoro Chiclitz, tá? E tô curiosa com esse. Pera que quando eu fui tirar a etiqueta que tava aqui. Nossa, deu muito trabalho pra tirar as etiquetas. Quando eu tinha tirado a etiqueta aqui. E rasgou um pouquinho da capa. Eu fiquei muito triste. Mas continua sendo linda a capa. Outro é Pingos de Sangue no Play. Que é da Ana Maria Moretzon. Que nome difícil. Me chamou a atenção a capa, o nome e a sinopse. Então eu resolvi levar. É bem pequenininho. É um mistério pra mim. Um mistério que não se veniu. Além do Cavaleiro Sem Cabeça. Aquela edição da Leia. Aquela coleção. Eu tenho o Mágico de Oz dessa coleção. Só que edição econômica, tá? Essa aqui não é edição econômica. É edição bonitinha mesmo. Com orelha. Página amarelada. E tava bem pequenininho assim. Também vi no Minha Vida Literária. Ela falou que gostou. E que dá pra ler um dia. E tô curiosa pra ler. E por fim. Por fim dessa pilha. Flolas. Que é o segundo, né? Da Little Liars. Com a capa do filme. Da capa da série. E ai meu Deus. Eu amo muito essa série. E tanto a de livro quanto a de TV. E eu só li o primeiro e segundo da série. Em português, né? Perfeitas e maldosas. Impecáveis. Esse aqui é o Impecáveis em inglês, tá? Eu comprei achando que era o primeiro em inglês. Mas enfim. Ai eu até comecei a ler em inglês. Muito boa a linguagem. Bem facinha mesmo. Bem gostosa. Eu adoro esses livros. Recomendo pra caramba. Achei inglês. Achei muito legal. Ai eu achei uma série policial da Companhia das Letras. Essa pilha colorida aqui. Muito lindas. E as sinopses me deixaram muito curiosa. Então resolvi comprar todos que eu achei. É uma série policial, tá gente? A caixa vermelha do Rex Stolt. Olha que legal. Cada uma é de uma cor, tá vendo? Muito bonitinho. O outro é A Confraria do Medo, do Rex Stolt também. A Voz do Morto, do Rex Stolt. Predador, da Patricia Cornwell. Que eu sempre vou falar bem dessa autora. Esse aqui é verde. A Provença do Livreiro, do John Dutton. Esse aqui é azul. Muito lindo. Perfeito. Muito legal. A Chave de Vidro, do Dashiell Hammett. E a Dama Fantasma, que eu tô louca pra ler. Qual será o primeiro que eu vou ler? Que é da Cornel Bullrich. Do Cornel Bullrich. É. Do Cornel Bullrich. Que parece ser muito legal. Paciente particular da P.D. James. Esse aqui é turquiza. O Crânio Sob a Pele, da P.D. James também. Que é um verde. Causas Nada Naturais, da P.D. James. Que é muito famosa, P.D. James. Em Risco, também da Patricia Cornwell. Denúncias, do Ian Hacking. Que é um azul, meio acinzentado. E o último caso da colecionadora de livros, do John Dunning. Que é roxo. Aí mais alguns de um real. O Mistério da Cripto Amaldiçoada, do Eduardo Mendonça. É um mistério brasileiro. Um mistério nacional, né? Fiquei bastante curiosa com a sinal. Pensei, gostei. E quero ler. O livro, que é um livro muito famoso na Alemanha. Um fanto juvenil, bem engraçado. É como se fosse um cotopo alemão. Então, tô bastante curiosa. A capa me chama muita atenção. E quero ler em breve, tá? A Fada, da Carolina Munhoz. Que é aquele livro que todo mundo fala muito bem. A Mel já falou mil vezes dele. Mas eu acho que essa foi a primeira edição do livro. Ou a segunda, não sei. Eu vou procurar, tá? A Lost Truck, da Rachel Wynn, da editora Fundamento. Parece ser um negócio infantil, mas não sei. Achei linda essas páginas. Tem todas as porrasinhas. Gostei, não sei. Vamos ver, né? Não me julguem. Guia oficial do estrado da série Crepúsculo. Eu nunca li muito. Como eu disse, já li o primeiro. Eu não gostei. Mas esse livro é muito caro. Ele é vendido normalmente por 59 reais. E eu achei por 1 real. E tem umas ilustrações muito legais. Algumas curiosidades. Então, se um dia eu ler e gostar muito da série. Eu tenho guia já, né? Mas, nossa, é muito pesado isso aqui. É pesadíssimo esse livro. Nossa. Enfim. Aí eu resolvi comprar, né? Aí eu achei o décimo e o décimo primeiro volume da série Gossip Girl. Que eu não mentiria para você. E não me esqueça, eu já li o primeiro e metade do segundo no iPad. Só que aí eu nunca terminei de ler e nem tenho os livros. Então, eu queria ter os livros bonitinhos. E achei por 1 real. E esse série é cara. Então, aproveitei e comprei o décimo e o décimo primeiro. E quero comprar os outros. Um livro de crônicas da Marta Medeiros. Que é a Montanha Russa. Da LPM Pocket, né? Eu gosto muito da Marta Medeiros. Adoro esses textos dela. E eu já li aquele Coisas da Vida. Que é um ótimo, ótimo livro de crônicas dela. E tô louca pra ler esse aqui. Esse ainda tá com a etiquetinha. É Minha História Sem Fim, do Mal Batarran. Que, quem não sabe, é o autor de O Homem que Calculava. E esse é um livro de contos dele. E aí, minha mãe comprou pra mim. Porque ela achou legal. Não sei quando eu vou ler. Mas tudo que eu falo é muito bem do homem que calculava. Esse aqui é um livro muito curioso. Que é Damn You Autocorrect. Que é, sabe aqueles... Aqueles negocinhos de celular. Que todo mundo... Que virou... Super... Ó, assim, sabe? Virou um fenômeno na internet. Que é o autocorretor, sabe? Que a pessoa paga um mico por causa de alguma coisa que o autocorretor corrigiu. Então esse é um livro com uma coletânea de mancadas do Autocorrect. E algumas informações, né? Sobre Autocorrect. E eu achei muito real. E achei muito legal a proposta do livro. Nunca compraria se fosse caro. Porque é um livro bem novinho. Mas achei muito legal pra passar o tempo e dar umas risadas. E vou falar mais dele depois no blog, tá bom? Que é muito legal esse livro. Recomendo procurar. É da Jillian Madison. Acho que é uma moça. Eu não sei. Aqui está. Damn You Autocorrect. É um livro muito bom. Parece ser ótimo. Que é... Desaparecidos, do Jonathan Kellerman, tá? É um livro de mistério. Mistério policial. Tomo muito curioso por esse livro. Todo mundo fala muito bem dele. Estou curiosa. É a primeira investigação de Mouta Urbano. Da Andrea Camilleri. Que também é policial, tá? São três contos aqui. Estou curiosa também. Redenção. Que é um livro sueco do Roslund e Halström. Que é um livro sobre pena de morte. E coisa de prisão mesmo, tá? Estou curiosa também pra ler. O Caso Laura, que é um livro do André Bianco. Ele é brasileiro, se não me engano. É brasileiro. E esse aqui é um livro de mistério. Me chama muito a atenção pelo nome, tá? E Adeus Styling, que é uma moça que fugiu da guerra. E... Gosto bastante dessas histórias de guerra e taraná. Gostei muito do livro sobrevivente. Então estou curiosa pra ler. Agora os livros que eu troquei naquela feira do livro, tá? Os que eu mantive comigo. O Príncipe e o Mendigo, do Mark Twain. Que é um clássico. Achei muito legal. Nem todos estão em bom estado. Porque foi troca mesmo. George e a Caça do Tesouro Cósmico, da Lucy e Stephen Hawking. E a do Stephen Hawking. A Vitória de Churchill, do Michael Dobbs. Eu não sei que eu não vou ler esse livro. Pelo que eu vi é meio que uma biografia do Churchill. Mas vamos dar uma chance, né? O Vulto na Escuridão, que é o segundo volume das aventuras de Louis Bonnevelt. Eu vou pesquisar se é uma série independente ou se tem que ler primeiro. Eu vou procurar o primeiro, então. Crepúsculo, Despertar os Vampiros. Que é uma reunião de contos inéditos sobre vampiros. Gosto bastante de terror, só que aí tem Bella e Edward no meio. Mas enfim. Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Que todo mundo fala que é muito bom. E não sei quando eu vou ler também. Mas... Aqui está. Esse aqui, que é um livro lindo, que é The Worst. Thing About My Sister, da Jacqueline Wilson. É um livro infantil, tá, gente? Mas eu comprei porque eu achei... Eu troquei porque eu achei muito bonito. É... A jacket aqui, toda colorida. Algumas coisinhas, assim. Tá? E a capa dura, que é absolutamente linda. Que é desse roxo e um prato aqui. E... Né? Acho que é bonitinho. Não sei se eu vou ler. Não sei quando eu vou ler. Acho que eu vou dar pra mim de mão. Mas... Muito legal. Contos da Sibéria. Uma reunião de contos da Sibéria. Que legal. Eu gosto de contos. Eu detetive o caso do sumiço, da Stella Carr e Laís Carr Ribeiro, tá? Livro bem fininho. Bobinho mesmo. The Little Head White House. É um livro infantil que eu peguei só pra tirar o meu inglês. Só se tiver alguma palavra que eu não sei. Eu pesquiso. Não sei porque. Eu achei bonitinho essas ilustrações. Pedro Bandeira, gente. Estimação. Adoro Pedro Bandeira. E quis ver se esse livro é legal. How Did You Was Say? Que são histórias sobre casas massombradas nos Estados Unidos. Adorei essa capa. Olha esse aqui. Que legal. Gostei. Tem várias fotos aqui dentro. Quero dar uma lida. Contos de Grimm, da Ana Maria Machada. Adoro Ana Maria Machada. Adoro os contos de Grimm. E essa edição é absolutamente linda. E adoro as adaptações que ela faz. Então, tô curiosa também. E por fim, depois de tudo isso. Um livro Monstro Mania. Que tá meio caindo aos pedaços. Como destruir um vampiro. Um Mundo de Fantasmas. Quem é quem entre os fantasmas. Várias coisas assim, tá bom? Achei muito legal. Já li algumas coisas, tá? São vários contos de monstros e várias curiosidades. Achei muito legal. É da geração. Gostei bastante. Primeiro, eu estou cheia de livros pra ler. Eu vou dar uma pausa e tentar comprar o mínimo de livros possível. E vou fazer as resenhas que eu tô devendo. Eu sei. Comentem aqui se você já leu algum desses livros. Ou se você quer ler algum desses livros. E se vocês me recomendam algum, tá bom? Deem joinha. Se inscrevam pra vocês receberem todos os vídeos novos do canal. Antes de todo mundo. Adicionei os favoritos. Compartilhe nas redes sociais. E muito obrigada por assistir. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muitos beijos. Tchau, tchau.